O deserto, a rua, a rua, eu não sou ativista, não sou, não sou celebridade, não, não, não sou melhor, nem o exército. Eu sou a voz que chama do deserto, eu sou, eu sou a voz que chama do deserto, eu sou, eu sou a voz que chama do deserto, eu sou, eu sou, não sou melhor, nem o mais certo. Eu sou a voz que chama do deserto, eu sou, eu sou a voz que chama do deserto, eu sou, eu sou, eu sou a voz que chama do deserto, eu sou, eu sou, não sou melhor, nem o mais certo. o 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